Pessoal, vamos falar sobre uma oportunidade que Bolsonaro tem agora com essa situação toda, hein? Ele meio que ficou na dúvida ali entre o lado da Rússia e o lado correto, né? Mas ele tem uma oportunidade agora, vamos entender isso daí. Essa notícia foi sugerida por Dom Sandro III, Anônimo 1001 e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, né? Pois bem, eu já falei sobre isso, já critiquei o cara pra caramba. Você já sabe meus argumentos, porque ele está errado, evidentemente. Que não é... Ah, ficar neutro. Ok, é lógico que o Brasil tem que ficar neutro. É uma guerra lá longe, não temos nada a ver com isso. Agora, ficar meio na dúvida entre criticar Putin ou criticar o presidente da Ucrânia não tem que ter dúvida nenhuma. Não precisa entender de geopolítica, não precisa entender de porcaria nenhuma. É claro que quem agride está errado sempre, 100% das vezes. Nunca é culpa da vítima, em situação alguma. Então, no final das contas, é evidente que essa... Vamos dizer assim, não é que Bolsonaro tenha abraçado o Putin. Eu reconheço isso. Ele deu uma titubeada, ele ficou meio assim. Segundo diz aqui o blog do Vicente, do Correio Brasiliense, isso foi devido a militares aconselharem ele a ficar do lado do Putin. Eu, sinceramente, fico na dúvida o quão vermelho são os militares brasileiros. Porque, evidentemente, é a decisão errada isso daí. Existe uma explicação para os militares terem feito isso, porém, tá? O fato é, militar gosta de briga. Evidentemente, todo militar quer uma guerra, quer uma briga. Por quê? Porque justifica comprar mais equipamento, justifica aumentar o orçamento das Forças Armadas, contratar mais gente, melhorar a situação. Um monte de licitação maneira. Olha aquelas licitações lindas de ver que o pessoal fica rico de do nada numa licitação. Então, no final das contas, é isso daí. É lógico que o Estado quer, que o Exército quer isso. Eles querem briga. Por quê? Porque isso ajuda a eles, enquanto indivíduos dentro da máquina do Estado, né? Ajuda eles a justificarem mais orçamento. Então, talvez seja isso. Ou talvez seja porque é um bando de esquerda mesmo. Eu já falei isso aqui, tá? O pessoal fica falando que, ah, o golpe militar de 64 foi um golpe da direita e não sei o que lá. Não. As Forças Militares do Brasil é todo mundo de esquerda naquela porra. Tirando uma pessoa ou outra, é todo mundo de esquerda ali. É que é centro-esquerda, né? É o que o pessoal tinha na época, lá em 64, quando os Estados Unidos queriam evitar o comunismo no Brasil. Isso é lógico que é verdade. É lógico que teve ajuda americana no golpe de 64 aqui. Ninguém tem dúvida disso. Os Estados Unidos até adorariam que tivessem militares no Brasil de direita pra eles apoiarem. Só que não tinha nenhum. Aí eles tiveram que se contentar com militares de centro-esquerda, né? E pode ver, o governo dos militares foi muito similar economicamente ao governo Lula e Dilma. Um monte de impressão de dinheiro gerando um milagre econômico no início e depois uma recessão terrível. Exatamente o roteiro do governo Lula e Dilma. É exatamente a mesma coisa. Enjoga dinheiro, imprime dinheiro, ressuscita Keynes da cova, gera um monte de dinheiro. E aí depois, lógico, vem o crash mais adiante. Enfim, militar no Brasil é de esquerda. Então pode ser isso também. Pode ser o pessoal que realmente gosta do comunismo, do poder ditatorial e coisa e tal. Do Estado controlando as pessoas com um forte, né? E lógico, tem aquela eterna paranoia brasileira sobre a Amazônia, não sei o que lá. Olha só, pra avisar mais uma vez. Não, não teve nenhuma resolução na ONU pela internacionalização da Amazônia. Não se discute isso desde 1800 e alguma coisa. Quando houve a briga do Acre lá, desde aquela época não se discute mais a internacionalização da Amazônia. Pode ter sanções ao Brasil por questão de queimada? Já tá tendo, já tá tendo um monte de sanção aí, gente. Acorda. Já estão fazendo isso com o Brasil. Pode ter mais? Pode ter mais, é lógico que pode. A questão toda é, eles sabem que é impossível tomar a Amazônia. A Amazônia é impossível de ser conquistada. Atende melhor pra eles você ter o governo brasileiro cuidando daquilo ali. Eles não vão entrar na roubada, que seria fazer uma invasão no Amazônia, no meio do mato, numa região que o Brasil tem muita superioridade ali, tem muito conhecimento. É mais fácil derrubar o Brasil do que conquistar a Amazônia. Enfim. Mas os militares brasileiros têm essa paranoia. Não sei onde é que eles tiraram isso, ficam com essa coisa na cabeça, que vão invadir a Amazônia, não sei o que lá. Mas tudo isso, eu acho que é besteira. A questão do socialismo e da Amazônia é besteira. O problema dos militares mesmo é dinheiro. Todo funcionário público quer mais dinheiro, quer mais licitação. Vamos comprar aquele jatinho lá. Que beleza, licitação de jatinho. Olha que beleza. É isso que eles querem no final das contas. É o que quer todo político. Todo funcionário público também. Agora, essa história toda da briga com a Rússia e dos fertilizantes que Bolsonaro achou que ia comprar, que, pô, vamos combinar, né? Não, quando ele foi lá fazer a negociação com a Rússia, tava ok, né? Não tinha guerra nenhuma, não tinha invasão nenhuma. Era perfeitamente válido o presidente de um país e o presidente de outro país pedir pra comprar fertilizante. Tudo dentro do protocolo. O fato de haver uma ameaça do Putin de invadir a Ucrânia era um detalhe. Ninguém acreditava que o Putin fosse mesmo invadir a Ucrânia. Eu falei que duvidava disso, né? Realmente, achei que não tem lógica nenhuma esse movimento dele. Enfim, no momento que houve a invasão, esquece fertilizante, esquece economia russa. Acabou a economia russa, olha o que tá acontecendo lá. O rublo não vale mais nada, ninguém quer fazer negócio com a Rússia mais. Os caras foram alijados nesse daí. O fato do Bolsonaro continuar insistindo em apoiar a Rússia, esperando ter algum fertilizante, é um erro. A Rússia não vai dar mais fertilizante, nem que ela queira. Aí o pessoal fala pra mim assim, não, mas não foi culpa da Rússia, foi culpa dos outros países que fizeram... Exato, é exatamente isso que eu tô falando. Todos os outros países do mundo querem ficar do lado certo. O lado certo é contra a Rússia. Vão bloquear tudo. A Rússia não consegue fazer mais nada. A Rússia acabou economicamente. Não vai sair mais fertilizante. Petróleo e gás vai acabar também, porque do jeito que estão as sanções, eles podem até continuar produzindo petróleo e gás por algum tempo, mas daqui a pouco eles não vão ter mais como produzir petróleo e gás. Vão virar uma Venezuela da vida, cheia de reserva de petróleo que não consegue produzir mais. E só vai ladeira abaixo daí. Então Bolsonaro tinha que ter percebido. Olha, tem um lado certo e um lado errado nessa história. O lado do Putin é o lado errado. Vou ficar do lado certo. E ali ele titubeou, ficou meio assim. Ok, o Brasil votou a favor de sanções, condenando a Rússia e coisa e tal, mas depois também votou... Não, peraí. O Brasil votou condenando o ataque da Rússia. Aí depois votou contra as sanções na ONU, ou seja, do lado do Putin. Depois votou também uma outra resolução lá, condenando a Rússia. Então, no final das contas, o problema foi esse. Ele ficar no meio do caminho, né? Ele tinha que ter assumido o lado certo rapidamente. Até porque dá uma oportunidade pra ele. Como eu falei lá do caso do Biden, que agora o Biden foi quem mais ganhou com essa invasão da Ucrânia pela Rússia. O Biden se deu bem nessa. Porque ele vai poder usar agora essa ameaça ao mundo todo. Tá todo mundo agora com medo de uma bomba nuclear, do maluco, do Putin, apertar a porra do botão. Tá todo mundo no mundo com medo disso. Então, ele vai poder usar isso agora pra aumentar orçamento militar, pra aumentar um monte de coisa, cobrar mais imposto. Pode fazer o que ele quiser agora, com a desculpa de vamos nos proteger do Putin. O Bolsonaro tem essa oportunidade também. Se ele começar a criticar o Putin agora, ele pode rapidamente lembrar a todo mundo... Olha, o Brasil tem que lutar contra a Rússia. Independente de quem ganha essa guerra, nós temos que nos tornar independentes em potássio, fertilizante, ou o que quer que seja. E se tem alguma lei de terra indígena que proíbe isso, é a hora da gente acabar com esse negócio. Veja, não é agredir a propriedade dos índios. O índio é proprietário da terra, ele tem o direito, ele tem a última palavra sobre o que vai ser feito ali naquela terra. Mas hoje existem leis que proíbem a exploração mineral em terras indígenas. Mesmo que o índio queira, tá? Se o índio quiser explorar minerais nas terras, eles não podem. Então é uma hora excelente pra Bolsonaro fazer essa jogada. É uma oportunidade de ouro. Porque isso aqui nunca mais vai conseguir... Você nunca mais vai ter uma situação em que todo mundo tá contra a Rússia, tirando os lunáticos que vão vir comentar aqui embaixo. Por favor, você que é lunático, que acha que eu não entendo de geopolítica, comenta aí embaixo, tá? Mas por favor, pra tirar engajamento no vídeo. Então Bolsonaro agora tem a faca e o queijo pra fazer passar essa lei que ele tava querendo passar. Aproveita a oportunidade. O Putin fez uma merda. Vai sacanear o povo russo. Lamento muito pelo povo russo. Vai sofrer as consequências desse ato idiota do presidente deles. O melhor que o Bolsonaro pode fazer é justamente aproveitar isso para criar leis. Fala lá no Congresso. Olha só, a gente tá numa ameaça. Repara a loucura que é um maluco com acesso a um botão atômico. Que loucura que ele pode fazer. Porque temos que ficar independentes do potássio russo. Precisamos de licença para exploração mineral em terras. Sempre com o consentimento dos índios e a devida reparação a eles, tá? Propriedade privada é acima de tudo na ética libertária. Se o índio não quiser explorar o potássio na terra dele, não tem que explorar potássio nenhum. Só com a autorização do índio. Mas se o índio é uma pessoa como outra qualquer, o cara é capaz de tomar decisão. Então, o cacique, ou seja lá quem for o índio proprietário daquela terra ali, ele tem o direito de decidir o que vai ser feito ali. Ele é um ser humano com capacidade de tomar decisão, como eu, como você, como qualquer outra pessoa. Aliás, isso é um absurdo, porque a Constituição muitas vezes aqui no Brasil trata o índio como um incapaz. E não é. O índio é uma pessoa plenamente capaz de tomar decisão. Negocia com o índio, consegue lá um valor, vai ser mais barato do que trazer da Rússia. Da Rússia, nesse momento, é impossível. E pronto, aproveitamos para remover essa barreira. Aproveita para avançar com a liberdade econômica. Aproveita para avançar com as liberdades que a gente conseguir, usando a tragédia do Putin. Realmente é uma tristeza, é uma tragédia. Mas usa isso para passar lei no Congresso. Dá para passar essa e dá para passar mais um monte de lei. É só ser criativo na desculpa. O Biden vai fazer isso, pode ter certeza. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.